Feira da roupa usada aqui na cidade de Tianguá, Ceará Aqui muito sapato E aí, bom dia, meu amigo Bom dia Opa, é seu, minha amiga? É nosso, é Pode dizer o preço? Pode sim Quanto é o short, minha amiga? Isso ainda vende short de 10, de 5 Ó, pessoal, tem de 10 e tem de 5 pra acabar o... Só de 11, 20 a 10, até 15 Ah, essas aqui, né? É É pra acabar logo, pessoal Aqui, pessoal, é só 10 reais qualquer peça É 10 reais, tem pra homem e tem pra mulher aqui Só 10 reais cada peça Tem até vestido, ó Vestido aí São roupas usadas, mas em perfeitas condições Olha aí Só 10 reais a peça Olha aqui, muita roupa boa, pessoal Muita roupa boa Tem pra homem e tem pra mulher É igual lá na barraca do meu Celeno Do meu amigo Celeno Tem pra homem, pra mulher e pro menino Só 10 reais a peça, pessoal Muita variedade aqui no Tianguá Minha amiga Aqui, minha amiga, é de 10, 15 e 20, né? É Olha, pessoal, 10, 15 e 20 Os vestidos é 20 reais, os vestidos O longo é Longo, 20 reais Médio, 15 Médio, 15 Aí os sapatos aqui, minha amiga É 10, é 15 e 5 Tem de 10, do 15 15 e de 5 Qual é o de 5, minha amiga? De 5, acabou, mas ainda tem aqui É chinelinha, estipo Ó, 5 reais, pessoal Pra acabar logo aqui na minha amiga 5, tudo de um Olha, 5 reais Aí os tênis lá 20 20, 15 Tem de 20, tem de 15 E é dependendo da feira É, e tá em perfeito estado, pessoal Ó, muito bonito aí Aí essas calças longas As calças aí é calçam de 5 reais 5 reais, pessoal 5 reais Minha amiga, como é seu nome? Antônia Antônia da Feira Antônia da Feira Eu sou conhecida demais 45 anos Minha amiga, qual é o dia que você tá aqui na feira? É todo dia? Quase todo dia, quase todo dia Quase todo dia, né? É, as vezes eu não vendo usar feriado Aí você já é muito conhecida aqui Já, demais Chegou aqui no Tianguá Pessoal, só procurar a nossa amiga Eu sou 44 anos de feira No meio da rua Minha amiga, você compra, vende, troca? A pessoa quiser Eu compro, eu vendo, eu troco Eu faço que dinheiro A pessoa traz um sapato usado Se quiser trocar por uma calça Olha, eu troco por uma calça Troca um sapato, um grande, um pequeno Troca um velho, um novo E torna o resto Até a torna também, né? Tudo bem Aqui é outra que vende pra nós O revendedor Opa, tudo bom, minha amiga? Não, mas eu tô daqui na noite só pra lá Aí você vende aqui, irmão? Você vende aqui? É, eu faço a feira aqui Trago pra aéreos, vendo também Ah Aqui é seu ou é minha amiga? É não É da sua amiga É todo o preço E o que manda é o freguês E às vezes tem um desconto também, né minha amiga? Quem compra demais, eu tenho preço pra revenda Ah, tem revenda, tem revenda É isso aí, muita roxa Você tem algum contato ou é só aqui na feira mesmo? Só aqui na feira Não tem uma coisa em contato, nenhum Toma, aqui nas freguês É, tem aqui Minha amiga, obrigado e boa venda, hein? De nada, obrigado também, boa sorte Chegou aqui no Tianguá, pessoal Procure nossa amiga Compra, vende, troca É E é coisa boa Antônia, Antônia Crente Pode botar assim, todo mundo me conhece É Antônia Crente A Antônia Crente, né? Ó, pessoal, os sapatos aí, ó Em perfeitos estados, ó Coisa boa De 15 de 20 15 de 20 Ainda tem uns de 5 reais aqui Que é esse menôzinho aqui É show Pois tudo de boa, minha amiga Bom trabalho, boa As vendas estão boas hoje ou tá devagar? Hoje não tem feira Mas a gente tem a prosa, a palestra Ah, hoje é mais fraco, né? Segunda-feira E hoje é só dia de sábado, né? Mas todo dia a gente vende a coisinha É Todo dia vende É Vende a coisinha A gente tem água pra pagar A gente tem luz A gente tem gás de cozinha A gente tem tudo no mundo E tudo é caro É O ruim é nada, né? O ruim é nada E o pouquinho que você faz Quando chega o dia, o dinheiro tá no ponto É No final do mês Dá pra pagar um monte de conta, né? A gente tem o salário da gente Mas a gente come e ajuda E aí não sobra Não dá pra sobrar Pois tudo de bom, meu amigo Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Muita roupa usada aqui no Tianguá, pessoal, ó Muita gente aí vendendo A variedade é grande, ó Roupa usada Aqui no Tianguá, Ceará Tem mais ali É isso aí, pessoal TV nasce o drone Senta o dedo no like Compartilha Aqui na Praça dos Eucaliptos Em Tianguá, Ceará Tô ali no meu amigo Ali Bom dia, meu amigo Mas seu nome é o? Arnaldo É o Arnaldo Tem preço e tem qualidade, meu amigo Tem variedade aqui Tem de tudo aqui, viu? Tudo é Aqui é carregador de celular Carregador de celular É É o celular mais antigo, né, meu amigo? Relógio É quanto é, meu amigo? 50 reais 50 reais As capas do celular é quanto? É 10 reais As capas do zeradinho Só 10 reais, pessoal 10 reais, ó Capa nova, 10 reais 10 reais, ó Ó o valor, né? 22 reais, eu faço por 10 reais 10 reais Isso aqui é o quê? É película Oi? É película pra celular Liga pra celular? É película? Ah, película É quanto, meu amigo? É 10 reais também 10 reais a película pra celular Tem de tudo aqui, viu? Tem CD antigo pra coleção CD antigo é quanto CD antigo? É 10 reais 10 reais É, tem lápis pra mulher pintar os olhos Ah, o lápis pra pintar os olhos É, é 18, eu faço por 5 reais 18, fica 5 reais O controle do videogame O videogame é 50 reais 50 reais, pessoal A variedade é grande Esse sapatinho aqui 10 reais, bateria parcelada 10 reais Tudo carregadinho aí 10 reais, 10 reais, pessoal Aí aqui é seu também, né, menino? Opa, essa bagunça é toda Essa mochila de luxo é quanto? Essa mochila aí é 30 reais 30 reais E até mais que essa braço tem, ó Olha aí, pra engessar o braço também tem, rapaz Tem é tudo Meu amigo, você tem um contato ou é só aqui na feira? É verdade Aqui lá em São Benedito É 994, 95, 363 Aí qual é o... O Arnaldo O Arnaldo, aí... O Arnaldo da Buruganga É... Ornaldo... Arnaldo Arnaldo da Buruganga É Aí, meu amigo, me diga onde é o dia que você tá Segunda-feira aqui? É, segunda... Segunda-sábado aqui Aí domingo é São Benedito É isso aí Compra... Compra, vende e troca, né, meu amigo? Compra, celular, relógio Relógio pra render 800 reais, 100 Show Meu amigo, obrigado e boas vendas Bom trabalho, hein? Um sucesso, valeu Valeu Olha aqui, pessoal Só procurar nosso amigo Fica aqui, rapaz Tudo bom? Tudo bem? Tô passeando aqui no Tianguá hoje, ó Seja bem-vindo aí, ó Feriado lá em São Benedito Aí eu tô por aqui Tem barrompinho lá? Não, eu vim... Eu vim marrar a esposa Aí marrar a esposa, né? Meu amigo, tem preço e tem qualidade Meu amigo, toda segunda é aqui na... É, na Pastocalipse, é Segunda, quarta e quinta, viu? Aí terça e sexta na Seasa E sábado aqui na feira aqui no mercado E domingo lá em São Benedito Domingo lá em São Benedito É Aí tá aqui nosso amigo Você já tá guardando as coisas Já, já tô guardando já Que eu resolvi um negócio ali, viu? É isso aí, galera O contato, meu amigo? É, 9-4-26-16-55, viu? Falar com o cardão, viu? Compre e vende, ferramenta Compre e vende, pessoal Compre e vende Aí tá aqui, pessoal Muita qualidade aqui Nossa, amigo Aí a pessoa trazendo aí Olha E sabe que você já arrumou hoje Não foi, meu amigo? Quanto é, meu amigo? O que? Um machadozinho? 50 50 reais o machado Marretazinha 30 reais Olha, de aço puro Aço puro, 30 reais Pô, pode guardar aí, meu amigo Pode guardar aí Que eu vou acompanhando aqui A feira do rolo de São Benedito Tá até saindo alguma coisa Muita concorrência, né, meu amigo? É, mas dá certo É O pessoal vai descobrindo Aí um bota, o outro bota, né Daqui a pouco tá cheio Mas é muita gente vendendo Aqui é a relíquia Relíquia aqui no Tchanguá É o centro do Tchanguá, pessoal Guaraná da Amazônia É isso aí, pessoal Muita roupa usada aqui na Na feira do Tchanguá É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Essa daí foi a grande feira Em Tchanguá, Ceará Gratidão a todos vocês aí Que acompanham o canal TV Nasso Drone Muito obrigado, galera Valeu Show Cheiro do Tchanguá E aí E aí Obrigado.